Ligue e contrate 0719-9228-0838 ou 042-998-19-1895 TRS PROD SOX Se o Superman ficou fraco, o Pinguim se aposentou Se o Superman ficou fraco, se aposentou Ligado à justiça no paredão, ligado à justiça no paredão As maravilhas de quatro, a criptonita no rabedão Rabedão, rabedão, rabedão E o rabedão, rabedão Rabedão, rabedão, rabedão No paredão, rabedão, rabedão Criptonita no paredão Rabedão, rabedão, rabê, rabê, rabê Já tá só Se o Superman ficou fraco, o Pinguim se aposentou Se o Superman ficou fraco, se aposentou Tô ligada a justiça no paredão, ligada a justiça no paredão As maravilhas que fazem que fim do dia tá babado Rabetão, Rabetão, Rabetão Rabetão, Rabetão Viu? Rabetão, Rabetão, Rabetão Digo, grau, 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 grau Um se mal daqui se mostrou Rabetão, Rabetão, Eita, novinha Rabetão, Kriptonita, no Rabetão Rabetão, Rabetão, Rabetão Isso, cabelo do paredão Joga pra xixi, paredão Pega no bumbum da amiga Pega no bumbum da amiga Faz o trenzinho, faz o trenzinho E são todos os paredões Bota as meninas pra dançar, rapaz Moraz, paredão, RG, paredão Alcione, paredão Equipe bagaceira Superman, ficou fraco O pinguim se aposentou Superman, ficou fraco Se aposentou